Eu queria só falar sobre o nosso buraco lá de Panamirim, porque aí está saindo na TV o buraco do prefeito. E o buraco de Panamirim, a Caernes já fez o... A Caernes com o IDEMA vai apresentar um laudo oficialmente, né, lá. E já comecei ontem, antes eu tinha já o laudo oficiosamente, mas tinha reunido a equipe, a equipe de obras, a gente vai se reunir com o pessoal da Caernes e o IDEMA para qual o rumo que a gente vai tomar ali naquele empreendimento que surgiu ali. Tá certo? Só dizendo a vocês que as medidas, a gente não fica em redes sociais, mas a gente trabalha bastidores. E os laudos foram apresentados pelo IDEMA, pela Caernes, o IDGARN também, e tem o Vigia Água também, praticamente cinco laudos que vão ser oficializados, né, e vão ser apresentados à equipe nossa, que com certeza irá fazer um trabalho, já tenho já a orientação ao secretário Josuá, que está aqui, conversei com ele ontem, e já dei qual é a orientação que ele deve seguir para que aquele empreendimento ali, né, entre no currículo turístico da nossa cidade. Tá certo? Em breve vocês vão saber. Obrigado. 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 Obrigado.